Fala galera, tranquilo? Vamos continuar então nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que o pessoal acha que é milagroso mas não é milagroso, ele só é mais uma ferramenta, mais uma ajuda, mas de muita valia para quem faz operações de mercado financeiro estou falando sobre o Fibonacci, então antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ainda porque a gente pode levar esse conteúdo para mais gente e ainda eu acabo sabendo que você está gostando e comentar o que você achou do vídeo, depois indicar para outras pessoas, valeu? Olha aqui ó, informações de gráfico, elas são complementares, então em um vídeo passado eu mostrei para vocês sobre topos e fundos, correto? Quem não assistiu o topos e fundos, vou deixar a descrição aqui para vocês, para você dar uma olhadinha nele Agora, é importante entender topos e fundos até para a utilização do Fibonacci que a gente vai falar agora Nós temos que analisar primeiro os topos e fundos Tem um fundo aqui embaixo, outro fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto E se você olhar, como teoria de Down, ele está fazendo cada vez fundos mais altos E topos mais altos também, olha aqui ó Topo, um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto Ele vai fazendo topos ascendentes também Claramente em tendência de alta, né? Se você imaginar aqui, a gente tinha até um canal de alta Olhando aqui ó É um canal de alta, tá? Mas pela própria teoria de Down, a gente enxergava Uma tendência de alta, coisa que a gente já estudou antes E isso é importante para a utilização do Fibonacci, você vai entender o porquê Olha aqui ó, então vamos marcar que o último fundo foi aqui Vou marcar ele aqui em uma linha horizontal, ó Está exatamente aqui, este é o último fundo Este é o último fundo, ó Bacana, que está marcado por essa linha amarela Agora olha que interessante O mercado anda Andou mais um dia Andou, pronto Rompeu, se você notar, ele rompeu o canal E também passou do último fundo Neste exato momento aqui Ele passa do último fundo Dizendo que está rompendo uma tendência Está saindo Ele sai Da tendência de alta E isto não é uma garantia de que ele vai para uma tendência de baixa Simplesmente diz que ele saiu da tendência de alta Correto? Temos também uma figura de função aqui Chamada M Que também projeta o tamanho dela para baixo Mas não é o assunto da nossa conversa de hoje Olha o que acontece E aonde entra o bendito do Fibonacci Dentro das várias coisas que você pode utilizar Fibonacci você deve ter visto muito sobre isso Aquela questão da sequência numérica Um, um, dois, três, cinco, oito Que você vai somando os dois últimos passados Para dar a resultante da próxima E assim consequentemente Que está presente nas estrelas Na quebra das ondas Na estrela do mar E em várias No caracol No girassol Em várias coisas Que se usa como proporção áurea Para artes Agora olha que interessante Como se utiliza isso para ganhar dinheiro O mercado continua andando E aonde vem o grande segredo do Fibonacci? Para para pensar Saímos de uma tendência de alta Entrando em algo Que a gente não sabe o que é Pode ser uma tendência de baixa até Olha o que acontece Chega um sinal de fundo aqui Vamos anotar aqui Um sinal de fundo Sinal de fundo Nesse doji aqui Uma carinha Querendo formar um martelinho até ali Ele deixa o sinal de fundo E aqui que vem a grande sacada Olha o que eu faço Eu vou em retração Fibonacci Está aqui em cima Está aqui em cima no MetaTrader Está escrito Lançar retração Fibonacci Clico nele Na verdade está em todas as plataformas Vou clicar do topo Até o fundo Toda vez em que eu traço Do topo ao fundo O que eu estou procurando Na verdade é uma retração de baixa Toda vez que eu pego do topo E puxo para o fundo Eu estou procurando de onde é a retração Para retornar a queda E como funciona isso Luiz? Se você notar Nos números aqui do Fibonacci Tem 100, 61.8, 50, 38.2 E assim vai A área importante São essas do meio aqui É essa do meio aqui Deixa eu marcar para você Aqui De 61.8 Até 38.2 Então é esta região inteirinha aqui Que importa É a área de retração Vou chamar aqui de área de retração Luiz, por que isso é importante? Se você imagina Que vai ter uma tendência de baixa Uma tendência de queda É por aqui Que o mercado vai parar Neste pullback Neste retorno Entre 38.2 Até 61.8 Muitas vezes Próximo dos 50 Olha o que acontece Ele faz um candle Exatamente ali Exatamente ali Bem na linha dos 50 Dando um sinal claro De que esse mercado Pode fazer onda 3 Para baixo Da teoria de Dow Então você imagina Aqui na teoria de Dow Onda 1 Para baixo Confere Que é esta queda Que você marcou Do topo ao fundo A onda 2 Você leva Aonde foi a retração Está ali Aonde ele parou Nos 50 E o teu alvo Teu objetivo Agora É vir aqui Correto Este é teu objetivo Que ele vinha Nesta região aqui Vamos ver o que acontece Continua o mercado Opa Tranquilém Bateu no objetivo dele Você notou E olha que engraçado Vou apagar isso daqui Olha que interessante Se a gente pegar Aqui Esta outra quedinha Que eu vou pegar Do topo Daqui Deste topo Até este fundo Aqui Vamos pegar Um fundinho aqui E vamos traçar Ele de novo Um segundo Fibonacci Repare Como novamente Ele parou Na área Do 50 Está notando Para reverter Para baixo Apago de novo Legal Bacana Luiz Isso acontece Indefinitivamente Vamos continuar Olha como ele continua Quando que ele deixa De fazer A sua função Luiz Pense comigo Do mesmo jeito Que aqui A gente traçou Os fundos Traçou uma LTA Que virou Um canal de alta Lembram disso Traçou LTA Que era o canal de alta Perfeito Quando rompeu Mudou a tendência Então vou pôr o canal ali Quando rompeu Mudou a tendência A mesma coisa É aqui Olha o que vai acontecer Vamos marcar aqui Temos topo Topo mais baixo Topo mais baixo Mostrando topo descendente Fundo Fundo mais baixo Fundo mais baixo Fundo mais baixo Mostrando claramente Uma tendência Pela teoria de Dow Está tendo topos E fundos descendentes Luiz Quando que deixaria De ser queda Você já deve imaginar Vou traçar aqui Uma LTB Uma LTB Traçando esses topos Topos descendentes Fazendo uma LTB ali Bacana Isso daqui obviamente Que é um canal de baixa Quando é o momento Em que ele perde a tendência Quando passar Tiver um topo mais alto Do que este daqui Quando tiver um topo mais alto Ele muda a tendência E olha o que acontece Vamos em frente Passou Basta passar o topo mais alto Que já mudou tudo E aí Luiz O que você faz? Muito simples Se você traçar o Fibonacci Do fundo Até o topo lá Percebam que agora Não é do topo pro fundo É do fundo Para o topo Legal Deixei no topo Olha o que acontece Vamos rabiscar Lá a nossa Região De retração Por em branco aqui A área de retração Que é a que importa Legal A área de retração Está aqui Luiz Entre o 30 E o 61 Está nesta região Aqui Luiz Quando voltar Próximo dessa região Aqui É um sinal de compra Olha o que acontece Ela volta Bate exatamente Nesta região Que a gente queria E vai subir Quanto que vai subir A gente já sabe Pega a linha E pega do topo Ao fundo Ou do fundo ao topo Obviamente Leva no fundo E projeta para cima Pronto O objetivo é aqui Vamos ver Mercado vai Praticamente bate aqui Praticamente bate aqui Chega a beijar ali Chega a beijar ali Mas não bateu ainda Opa Bateu Bateu Trinclin E deu gain de novo E a partir de agora Luiz A partir de agora Você faz o seguinte Separa Apaga tudo E vamos analisar junto Tá A tendência agora É de alta ou de baixa Não tente inventar Procure os fundos e topos Fundo Fundo mais alto Fundo mais alto Fundo mais alto Topo Topo mais alto Topo mais alto Luiz Ó Aparentemente os topos e fundos Estão ascendentes Então é tendência de alta Perfeito Só que tá subindo Só que tá subindo Eu não vou comprar com ele subindo Eu vou aguardar uma retração E isso faz uma diferença imensa Quer ver? Vamos aguardar a retração Eu quero comprar Mas quero aguardar o momento dela Pra qualquer time frame Pra qualquer tipo de operação Tudo bem? Legal Vamos esperar uma volta dele Opa Fez uma retração Olha que engraçado Tem uma pernada Subida Tem uma pernada de alta Aqui Claríssima, né? Continua topo dos fundos ascendentes Mas ele dá um topo e volta Pego o Fibonacci Coloco no último fundo Pode ser esse daqui E arrasto pro topo Lembra disso? Como ele é de subida É do fundo pro topo Legal Coloco no topo A área Que eu quero que ele pare A gente já sabe É aqui, ó De 38.2 Até 61.8 Então é esta região aqui A que importa, ó Tem que tá dentro dela Faz um candle Aqui dentro dela Marcando E agora, Luiz? Já fizemos isso outras vezes Pego do topo Trago pro fundo Pego No fundo Coloco exatamente Onde foi o próximo E o objetivo É aqui, ó Compro com o objetivo aqui Vamos em frente Deu lá de volta Deu lá de volta E assim Consequentemente O Fibonacci te dá Alvos Alvos E na volta Porque é engraçado Todo mundo fala Teoria de Down Ela é muito simples De entender, né? Onda 1 Onda 2 É um pullback Onda 3 É o mesmo tamanho Da onda 1 Até aí Todo mundo aprende Onda 1 Onda 2 É um pullback Onda 3 Do mesmo tamanho da 1 Agora a questão é Quanto que é este pullback O segredo Tá aqui, ó Quanto que ele volta Ou numa queda Onda 1 Onda 2 Onda 3 Quanto que ele regride Aqui Quanto que ele volta Imagina se você soubesse Quanto ele volta Para entrar no exato momento Para entrar no exato momento dele Vamos ver Continuar Legal Luiz Continua ainda Na lógica Do topo de fundos Mais altos Correto? Correto Vamos dar uma olhadinha Então aqui De novo Mesma coisa Vou pegar um fundo Vou pegar um fundo Aqui Então este fundo Vamos pegar um topo Olha ali, ó Vamos pegar um topo Repare que novamente Ele volta A chegar perto Da área do 38.2 Dá um sinal de fundo Joga para cima Luiz Quanto? Mede ele E arrasta para cima Correto? Simplesmente Vem aqui Mede ele E joga para cima Você começa a estabelecer alvos Olha que aqui Eu estou em um gráfico diário Tá gente? Estou em um gráfico diário Você pode fazer isso daqui Em gráfico de 5 minutos Ou em qualquer outro Só que tem um detalhe Eu te mostrei até agora A retração Fibonacci Aqui, ó Até agora Eu utilizei só A retração Existe a projeção Fibonacci Tá Tá aqui, ó É outro tipo de estudo Projeção Ou expansão Para que serve essa? Você tem que imaginar o seguinte O conceito muito parecido Mas muito parecido mesmo Então você faz o seguinte Ó Deixa eu clicar aqui Clico nela O mercado está subindo Cliquei aqui no fundo Cliquei aqui no topo Cliquei aqui no topo Legal Arrasto Pro fundo Pro próximo fundo E agora vamos ver os objetivos Primeiro objetivo dele Esta linha Segundo objetivo Nesta Terceiro objetivo Nesta Então ele já me projetou Os alvos Automaticamente Vamos ver se funciona Opa Já bateu no primeiro alvo Já bateu no segundo Voltou para o segundo E bateu no terceiro Olha que interessante O que aconteceu aqui Com essa projeção Sem você ver o gráfico antes Ele bateu no primeiro alvo Bateu no segundo alvo Voltou para o primeiro alvo E foi lá para o terceiro alvo Está claro É a mesma coisa Se você olhar em uma queda É muito 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 parecido Eu já vou desenhar Para você em uma queda Tá Luiz E agora Tudo igual Aperta F12 de novo Parou aqui Olha aqui Vamos de novo Projeção Fibonacci Como ele está subindo É o fundo Clico nele Faz uma bolinha Clico de novo No topo Pronto Ele faz outra bolinha E traça elas Tá Grudo na linha E solto no fundo Aqui Soltei Vou puxar lá Pronto Tenho três alvos de novo Vou colocar os três alvos Um Dois Três Eu Posso comprar Neste cenário Eu poderia comprar O Dow Jones Esperando ele bater Nos três alvos Tá Então vamos ver Se acontece Opa Bateu no primeiro alvo Já bateu no primeiro alvo Opa Já bateu no segundo alvo Já bateu no segundo alvo lá Que é o de 100% Grande parte das vezes Ele chega neste segundo alvo Tá Nem todas ele chega no terceiro Mas grande parte das vezes Ele chega no que é o 100% de Fibonacci E chegou novamente Você notou que Os que a gente fez até agora chegaram? Tá Luiz Mas e agora? Você está olhando sempre para frente E se olhar para Sempre para trás E se olhar para frente Vamos dar uma olhadinha No que está acontecendo agora? Ó Este aqui é o Dow Jones Exatamente neste momento Em que eu estou gravando para você Tá no dia 22 do 6 Tá Eu acho que Pelo pouco que a gente conversou aqui agora Você já consegue Entender alguns conceitos Primeiro Luiz É tendência de alto ou de baixa? Ué Não vou adivinhar Eu vou ver Fundo Fundo mais alto Fundo mais alto Fundo mais alto Topo Topo mais alto Topo mais alto Topo mais alto Topo mais alto Uma tendência prioritariamente de alta Pego uma LTA E traço os fundos Traçar o máximo de fundo que eu puder aqui Legal Peguei uma LTA Corrido aqui E tracei os fundos Legal Se quiser traçar um canal Faço uma linha paralela a ela Isso já tem aulas passadas aí E coloco ela lá para vocês Pronto Olha que beleza Tem um canal de alta Então algumas informações eu já tenho Primeira informação que eu tenho é Olha aqui Rompeu o canal de alta Já rompeu Então parece que está deixando uma tendência de alta Correto? Mas o que me importa é Topos e fundos ascendentes Vamos imaginar O que eu tenho de fundos aqui Eu tinha um fundo aqui E ele rompeu Eu tinha um outro fundo aqui E ele rompeu Agora o que importa mesmo Para mim é este daqui Este fundo E ele rompeu Então ele já não tem mais topos e fundos ascendentes Correto? Tá Luiz O que você vai esperar agora? Deixa eu pegar aqui Qual que é a minha ideia? Vamos imaginar Que nos próximos dias Um desses candles Deu um sinal de topo Por exemplo Que hoje ele Terminasse assim Exatamente assim Um 2G Indecisão Eu vou pegar o Fibonacci Vou pegar o último topo E vou trazer Até o fundo Trazer até o fundo Só vou apagar Essas outras aqui Senão vai confundir a gente Legal Pegar o Fibonacci A retração Porque eu estou imaginando Uma reversão Vou traçar até o fundo Legal Olha que interessante Ele está exatamente Em 50% Da Fibonacci Hoje Está vendo ali? Ele está exatamente ali Se ele parar Se ele parar nesta região Que é a área de reversão Dentro da área Da retração E da reversão Se ele parar por aqui Eu vou imaginar Que isso daqui É uma teoria de Down Para baixo Vou medir Topo ao fundo Vou pegar isso daqui Colocar exatamente Onde ele parou E o novo alvo Seria aqui Se você parar Para pensar Exatamente neste fundo Aqui Que virou um suporte Agora Se Pelo contrário Ele simplesmente Se negar a fazer isso E passar do 61.8 Então imagina que ele Continua subindo Ele passe Aí Eu vou imaginar Que ele pode Continuar subindo Ou até entrar Numa consolidação Ficar parado Dentro desta área Aqui por muito tempo Desta área aqui E muitas vezes Acontece isso O mercado Fica de lado Que a gente fala Lateralizado Ou dentro De uma consolidação Esse tipo de informação É uma informação Que vale dinheiro Correto? Porque hoje No dia 22 do 6 Se você ver Este mercadinho Parando por aqui É uma probabilidade Grande Dele cair E o mais legal É que quando você Começa a olhar isso Você já imagina Pera aí Mas aqui Luiz Não pode ter também Uma figura de impulsão Aqui? Você pode enxergar Aqui um M Por exemplo Já rompido Aqui no último fundo Pode Pode Ô Luiz Mas será que aqui Não está querendo fazer Aqui ó Fez um ombro Aqui Aí fez um cabeção Aqui ó E será que ele não parou Justamente aqui Para fazer um novo Ombrinho aqui ó Para fazer um ombro Cabeça a ombro Com uma neckline Aqui ó Para cair o tamanho Dessa cabeça Pode Que daria exatamente Aqui neste último fundo Neste último suporte E olha com o mercado Ele é fibonateado Sempre os alvos Por incrível que pareça Eles ficam Numa área de suporte Natural já ó É muito engraçado Como se tivesse sido Combinado O negócio Correto? Agora você pode Fazer uma outra coisa Vamos apagar Tudo isso daqui Você antes De fazer essa retração Você pode Simplesmente Fazer uma projeção Então olha aqui ó Tá Luiz Se é para baixo Eu já sei quanto vai cair E se for para cima? E se continuar subindo? Aí fica fácil Você pega o último fundo Então imagina que Este daqui é o último fundo Dele grande ó Pega o último fundo Coloca no último topo Vai lá Pega do topo Leva para este fundo E solta Pronto Você já teria os alvos Para cima E esta que é a parte Mais legal Dessas análises Não é para você Obrigatoriamente Ter certeza Para onde vai Agora olha que legal Com a projeção Eu sei para onde Os alvos para cima Aonde estaria meu game Com a retração Eu consigo imaginar O que seria Meus alvos Para baixo Meu alvo para baixo Boa E olha que legal A partir de agora Você consegue fazer Tanto gestão De risco Saber qual que está melhor Aqui matematicamente Dá para ver Que se fosse para escolher Eu preferia que fosse Para baixo Porque eu tenho mais a ganhar De 33,946 Até 32 Tem mais a ganhar Do que de 36,900 Para 34,800 Está claro? Risco retorno Está melhor da venda Do que da compra Até porque Vinha de uma tendência De alta Olha quantas informações De valor Junto E fácil de operar Muito fácil Porque ele deixa Automaticamente Já marcado lá Já fica tudo Marcadinho para vocês E aí? Gostaram do conteúdo? Espero que sim Eu acho que acaba Ajudando bastante Isso já me ajudou demais No dia a dia de operação Um ponto importante Serve para qualquer tipo De operação Qualquer ativo Basta ter preço E estar no gráfico Você pode utilizar Bovespa Dólar Índice Comodities Forex Qualquer um Até criptoativos Dá para usar em tudo E vai para o nome Todo mundo que opera Mercado financeiro Ativamente Que você chama de trader Usa algum tipo De Fibonacci Como embasamento De operações E basicamente Todos muito ligados A isso que eu te passei Agora Detalhadamente Beleza? Se tiver alguma dúvida Pergunta aqui embaixo Que eu vou fazer Questão de responder Se tem alguma dica De sugestão De um novo conteúdo Que você queira Informe aqui também Que acaba ajudando bastante Se foi bom ou não Para você Comente também E um detalhe Óbvio que isso é Só mais uma ferramenta E se você está aqui Depois de tantos minutos Que eu estou aqui Te explicando isso É porque você quer Ser diferente Tem muita gente Que fala assim Ah A maioria das pessoas Que entram no mercado Não ganham dinheiro Mas quantos você já viu Que se dedicou àquilo? Quantos que você realmente Viu fazendo De uma forma profissional? São poucos São poucos Se as pessoas falam Ah a maioria não ganha Você está olhando dados curtos De um período pequeno No Brasil Quando você olha Em termos mundiais É muito diferente Mas muito diferente mesmo E cada vez crescendo mais Está cada vez crescendo mais E se ampliando Se você quer fazer parte Do mesmo time Você quer aprender mais sobre isso Não só sobre alguns sinais Como este Como algumas análises Como essa Mas você pensa Em teu conhecimento Realmente profissional Desde o zero Quando abre uma conta Na corretora E como começa a operar Até como você faz Teus primeiros ganhos Eu tenho um convite Para te fazer A gente tem um treinamento Se chama Money Now E ele é espetacular Principalmente para quem começa Ele é extremamente completo Mas principalmente Porque quem começa Ajuda demais E vou te falar a verdade Não é aqueles treinamentos caros Que você vê Que te contam um monte De coisas maravilhosas E te cobram Um treinamento Extremamente caro De começo Aqui a visão é diferente Ele é um preço Praticamente irrisório Simbólico mesmo Mas é simbólico mesmo É preço de cinema Ali Para você ver Se é para você mesmo Com detalhe Se não gostou Você nem paga nada Se interessa em fazer Clica aqui embaixo Tem um link Embaixo para você Eu acho que é um belo começo Uma porque é barato Para começar E ver se é verdade ou não E se vale a pena ou não É fácil para começar E para treinar É para qualquer pessoa Você aprende Com certeza absoluta Já em poucas horas E detalhe Se não for O que eu estou te falando Você não paga nada Porque você tem dias Para cancelar E não pagar nenhum centavo Valeu Espero que vocês tenham gostado Tanto do conteúdo Quanto da proposta Que eu fiz ali para você Abraço a todos Até mais Fui